Vai azulão, azulão, companheiro Vai, vai ver minha ingrata Diz que sem ela o sertão não é mais sertão Vai, vai azulão, vai contar Companheiro, vai Vai azulão, azulão, companheiro Vai, vai ver minha ingrata Diz que sem ela o sertão não é mais sertão Ai, vai azulão, vai contar Companheiro, vai Vai Vai